Olá, eu sou Mayama Cardoso e esses são destaques da última semana no Ministério Público. A Procuradora-Geral de Justiça da Bahia e presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da União, Norma Cavalcante, destacou a importância de votação integrada dos Procuradores-Gerais de Justiça em torno de uma agenda positiva durante reunião do colegiado realizada no Espírito Santo. O evento aconteceu em paralela reuniões do Grupo Nacional de Direitos Humanos, GNDH, e do Grupo Nacional de Defesa do Consumidor, GNDC. Em Brasília, a PGJ Norma Cavalcante participou do lançamento do Movimento Nacional em Defesa dos Direitos das Vítimas. O Movimento é um projeto do Conselho Nacional do Ministério Público que prevê ações coordenadas para a proteção integral e a promoção de direitos e de apoio às vítimas na perspectiva de atuação do Ministério Público brasileiro. A pedido do MP, a Justiça suspendeu os pagamentos com bandas, shows, artistas e estruturas do São João se encontra com Pedrão de Eunápolis. A festa custaria mais de R$ 7 milhões aos cofres municipais, sem que os custos estivessem completamente acompanhados da previsão orçamentária que autoriza os gastos. Já em Senhor do Bonfim, o Superior Tribunal de Justiça negou um recurso que pretendia assegurar um salvo conduto para que autoridades policiais, civis e militares se abstivessem de prender em flagrante pessoas que participam da guerra de espadas. Com a decisão, a recomendação do MP foi mantida e tanto o município quanto as polícias deverão coibir a fabricação, comercialização e utilização das espadas juninas. Em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTIA+, celebrado no dia 28 de junho, o Ministério Público, em parceria com o Instituto de Investimento e Responsabilidade Social, promoveu a segunda edição da Semana da Inclusão. Durante o evento, pessoas não binárias tiveram a oportunidade de retificar o registro civil e adequar nome e gênero. Cerca de 1.100 pedras que aparentam ser esmeraldas foram apreendidas durante a operação realizada nos municípios de Antônio Gonçalves e Campo Formoso. A operação teve o objetivo de combater supostos crimes de extorsão, apropriação indébita e ameaças cometidas em torno da negociação de esmeraldas. Também foram apreendidas cocaína e armas de fogo. Acompanhe as notícias desta semana no nosso site e redes sociais. Até a próxima!